Tchitia 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 What it do? Aqui eu vou supoi de Jason Negra na explicação E to aqui pra introduzir os boys niggas da Young Family Novo Samurai Amix 6 Let's go Tô com sangue por baixo dos pés Desde 2006 Sem exagerar o boy tá sempre fresh Desde 2006 Comecento a comandar o game Desde 2006 Sou muito rapper desde 2006 Desde 2006 Tô com sangue debaixo dos pés Desde 2006 Sem exagerar o boy tá sempre fresh Desde 2006 Tô a f***er e a mandar f***er Desde 2006 Estes vergonha com os vídeos eu tenho Eu digo que somos que seis Já não ando só diviso por causa do que eu tenho nos pês Vindo desde 2006 E a malta sempre a passar longe E pra tentarem conosco Eles tem que ter colhões Olha baby arrependida Hoje tá mandarem nós Olha baby não tenta comigo Não sofres de nós Eu to já guardando o game Desde 2006 Menstrução nos pés Vem a todo o meu Eu sou muito rapper Pra nem uma bi brincar comigo Sou f***o baby não importa o que eu sinto Olha só pra Gucci Tá batendo o cinto Olha só pras babies Que eu pus de castigo Mas f*** sou muito fresco Dentro da pussy da baby eu derreto E se não curtes do nigga lamento Eu tenho as barras mais caras Então não compara Se vás aguentar pago o preço Mano adoro provar o contrário Tu me dá-te os rappers sem cama no aquário Otário palhaço Estulho os teus manos Vem da minha frente Toma bala no plano E o nigga tripado com Vitor no pano E os nigga precisam de prática Caneta e mática Enquanto eu te exploro a gramática Uma questão de matemática Percebem sincronizados Divisão silábica Demonstro no nigga isso é básico O processamento do cérebro é rápido Baralho na manga Sou gay de mágico Descartado e vocês só cantam plástico Nigga é doce Nada que ir a tanga Antigo no game me chama Bang Bang Tenho a caneta carregada a sangue É muito tempo a distutar com a gang Sou muito rapper desde 2006 Desde 2006 Tô com sangue por baixo dos pés Desde 2006 Sem exagerar O boy tá sempre fresh Desde 2006 Comecei tu a comandar o game Desde 2006 N.P. Music 8 8 12 12 13 13 14 15 15 16 18 18 20 20 21 22 Obrigado.